Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, um podcast sobre desenvolvimento pessoal, onde exploramos as técnicas de aplicabilidade de autoajuda. Nunca vou dizer isto bem. Não, mas disseste bem a palavra. A palavra saiu bem. Vou dizer outra vez. É um podcast sobre desenvolvimento pessoal, no qual exploramos técnicas de autoajuda e a sua aplicabilidade nas nossas próprias vidas. Sim, assim ainda é mais descritivo. Pois é. Correto. Quem és tu? Eu sou Martim Torres, sou músico. E eu sou o psicólogo Hugo. E apesar de nós... O psicólogo Hugo é muito estúpido. Não, é fortíssimo. Eu ia só relembrar as pessoas que nós não somos fãs de rótulos, ainda assim rotulamos-nos a cada vez que começa o programa. Sim. Ninguém sabe quem é o Martim nem o Hugo, mas toda a gente sabe o que é um psicólogo e um músico. E um músico. É um estereótipo engraçado com o qual nós brincamos. Eu quero só fazer aqui uma ressalva antes de começarmos e dar os parabéns a nós próprios por causa da semana passada. Eu estava doentíssimo e ainda assim conseguimos fazer o nosso episódio. Foi difícil gravar o episódio porque eu tinha estado doente e ainda estava a recuperar. Claramente a minha cabeça não estava, e a minha voz, não estavam prontas para fazer o episódio. No entanto, se tivéssemos saltado uma semana, teria sido o princípio do fim, porque teríamos aberto um precedente para não fazer, se não nos sentíssemos bem e, portanto, volto a dizer a velha máxima frase importante de feito é melhor que perfeito e nós fizemos, porque mais importante do que ter feito um episódio em más condições é que agora esta semana eu estou mortinho de vontade de me redimir e de fazer um episódio mil vezes melhores. E é assim que se cria um hábito, é assim que se evolui. Bom. E isto é um testamento à minha saúde, que eu vim aqui, risquei-me e não me pegaste. E correu bem, não ficaste doente. Não. Ainda bem, pá, fico feliz. Mas sistema imunitário está ótimo, pessoal. Revelo que estás a cuidar bem de ti, que tens um bom sistema imunitário. É o ginásio, talvez. É verdade, porque tu agora... Agora sou uma pessoa de ginásio. Exatamente, para quem perdeu o episódio da semana passada, o Hugo instaurou um novo hábito na sua vida, desafiado por mim, que foi ir ao ginásio diariamente. Tens continuado a ir? Esta semana foste todos os dias? Todos os dias não. Ok. Porque também não é viável. Sim. Estás a ver? Nem é o melhor... Eu fui todos os dias esta semana, finalmente. Sim. Não, mas tenho ido. Faz parte da minha rotina. Ok, excelente. Ok, vamos à pergunta inicial. Vamos a isso. Martim. Sim. A tua filha que idade tem? Poucos meses menos que a tua. A minha filha vai fazer três anos em fevereiro e a tua fez três anos. Agora mesmo há um mês atrás. Sim. Tem quase a mesma idade. Tem quase a mesma idade, que é incrível. E que diferença é que isso fez na tua vida? Especificamente a ti? É pá, eu tenho muita coisa a dizer sobre esse assunto e estruturei a coisa em cinco tópicos. Vou primeiro dizer os tópicos e depois se calhar fazemos... E depois ignoramos três deles como... E ignoramos, esquecemos do que é que eu disse e vamos fazer outras coisas. Os tópicos são estes. Portanto, o que é que a paternidade mudou na minha vida? Portanto, primeiro tópico, a ideia versus a realidade, não é? A ideia do que é que eu achava que ia ser ter uma filha versus o que é que é realmente ter uma filha, não é? Mas espera, vamos tópico por tópico. Não queres que eu diga os tópicos todos? Não, vamos tópico por tópico. Então vá, força. Isso é muito interessante. Deixa-me perguntar-te então a ti, porque sou sempre eu a responder à pergunta, agora vou-te perguntar a ti sobre este tópico, que é, a tua ideia do que ia ser a paternidade cumpriu-se? Não. Eu achava que ia ser exatamente igual, eu e a minha mulher a vermos filmes, mas com um bebê ao lado. E eu acho que é o que as pessoas acham que é ter filhos. Pois é. Porque tu veste-os todos bonitinhos, apresenta-os numa festa, eles comportam-se muito melhor em público do que em privado e toda a gente acha que é exatamente igual, olha, hoje vamos ao parque, mas com uma filha. Mas temos uma filha. Mas não. Não é? Qual é que é a realidade? A realidade é que a tua vida desaparece, tu deixas de existir. É um caos, não é? Sim, é um caos total. Mas eu recomendo. Pois, no fim do dia, não é? Ou seja, a gente tem que, na balança, ganha uma parte boa, não é? É um alívio, deixaste de ser o papel principal da tua vida, deixaste de estar tão focado em ti. E uma das coisas que eu senti mais, outro dos benefícios que eu gosto de ter uma filha, é que tu reaprendes a ver as coisas mais simples da vida através dos olhos da tua filha. Sem dúvida. Tipo, tudo o que tu vês, ao qual já te habituaste e que nem sequer registra na tua consciência, tu rejuvenesces e voltas a ver outra vez. Tipo, dás-lhe uma melancia para a mão e dizes que olha-me isto. Isto é gigante. Tipo, e nunca apreciarias uma melancia dessa maneira outra vez. Ah, isso é incrível. Mas depois, tens os outros lados. É difícil, não é? Principalmente quando são bebês, não sabes o que estás a fazer. Exatamente. Pronto, tu já tocaste no segundo tópico, o que eu escrevi aqui é O fim da nossa própria vida, o princípio de uma nova. Eu há uns tempos atrás no YouTube, este vídeo ainda está no YouTube, se alguém tiver curiosidade em ir ver. Na verdade eu pus em privado, mas já voltei por público, que é A Verdade Sobre Ser Pai. Um vídeo que eu gravei quando a Alice tinha 4 meses, em que eu digo isso, que é no momento em que ganhas noção do que é que acabou de acontecer, a mim aconteceu no hospital. Foi acontecendo, é gradual, mas o primeiro impacto é no hospital, que é quando tu pegas na criança, e no meu caso, a minha filha nasceu e veio diretamente para os meus braços, e eu fui a primeira pessoa para quem ela olhou nos olhos. E isto, pronto, há muitas teorias que dizem que isto é importantíssimo, porque criou uma ligação. Mas a mim... Quer dizer, eles não veem, mas sim. Sim, eles não veem, mas supostamente, nem que seja espiritualmente, há aqui qualquer coisa a acontecer. E o que me aconteceu a mim foi que me deu um apertão, porque eu percebi uma coisa, eu vi esta vida a nascer, e eu percebi que a minha vida vai acabar. Eu percebi, naquele momento eu percebi, eu vou morrer. Exato. Ok, então, esse confronto com a minha mortalidade é que é o verdadeiro acordar para aquilo que acabou de acontecer, porque a partir desse momento, tu repensas tudo porque vês o teu tempo limitado. Sim, sim, sim. E pronto, depois vem uma segunda leva de sentimentos, que é a responsabilidade e de pensares de tudo o que os teus pais fizeram por ti, que tu não tinhas noção, não fazes ideia, não é? Tu, os teus pais fizeram mil sacrifícios, fizeram, abdicaram de tantas coisas para te poder dar a vida que tu tiveste, que tu nem sequer tomavas tudo por garantido, não é? E de repente começas a entender a importância do que eles fizeram, não é? Tu sentiste isso ou não, também? Sim. E outra coisa que senti em relação aos meus pais foi que deixaram de ter aquela... A minha relação mudou com os meus pais desde que tive a minha filha. Deixaram de ter aquela... De serem símbolos e passaram a ser mais pessoas. Porque eu agora já tenho uma família. Interessante, é. E então comecei a vê-los mais como pessoas que tiveram as suas dificuldades. Daí começas também, se tiveres algum problema, a perdoar, porque eles são só pessoas, como tu. E depois os nossos pais tiveram-nos com 20 e tal anos. Deve haver crianças. Mas tu vês sempre os teus pais como aquele símbolo de algo especial. E isto se cobrou um bocadinho desde que tive a minha filha. E também vê-los com... Ver a reação... A relação deles com a minha filha é muito bonito. Os avós, não é? Sim. E vê-se o input que eles tiveram em ti quando eras criança. Coisas que tu te esqueceste, mas sabes que eles te tratavam assim também. E pronto. É esta componente cíclica, não é? Que faz... Pá, a mim faz confusão. E o que me leva ao terceiro tópico, que é a adaptação e a reorganização da minha própria vida. As prioridades, não é? Pá, eu... A partir do momento em que sou pai, há um monte de coisas que eu tenho aqui que repensar, porque se eu quiser jantar mal um dia, eu já não posso fazê-lo porque eu também tenho que dar... E o Jordan Peterson dizia uma coisa engraçada sobre isto, que era uma das leis das 12 regras para a vida, que era cuida de ti como cuidarias de alguém por quem estivesses responsável. Sim, sim. E isso acontece inevitavelmente. Ou seja, pá, se a minha filha tem que comer uma sopa e eu tenho que lhe dar comida boa, pá, eu vou comer bem também. Não faz sentido eu comer merda e tratar-me mal. É pá, e pronto, mas no nosso caso, eu também saía muito à noite, depois um gajo tem que repensar isto, porque quando sais à noite, depois tens um dia de ressaca e ter um dia de ressaca com uma bebê, é uma experiência, é talvez das coisas mais agoniantes e transcendentais, no sentido de... De culpa. De culpa e de... Sim, tudo muda. Tudo muda, tudo muda. Porque aí tu percebes mesmo que... Não dá para enganar, não é? És obrigado a ser honesto contigo próprio e a perceber esta merda é má para a minha vida, está a afetar-me a mim e à minha filha, e esta merda é boa e eu tenho que fazer isto. Sim, tu adoras. Não há... A natureza fez-nos adorar os nossos filhos. Tu nunca aguentarias o que a tua filha te faz passar se não há amassos tanto como amas. Estás a ver? Sim, sim. Tipo, eles são completamente irrazoáveis como pessoas. Está a ver? Isto é... Os humanos precisam de muito cuidado. Nós nascemos todos prematuros, por assim dizer. Sim. Há aqui uma coisa interessante que há uma relação inversa entre o nível de autossuficiência com o qual o animal nasce e a inteligência que ele pode vir a ter. Ok. Portanto, uma gazela nasce já pronta para sair e pronta para correr. Estás a ver? Um peixe ainda mais rápido, não precisa de cuidado nenhum. A tartaruga sai e está pronta para ir para o mar. Tipo, não precisa de cuidado nenhum. E os humanos é exatamente o oposto. Nós fazemos muito do nosso desenvolvimento depois de nascer. Uma das razões é porque a cabeça... Nós temos cérebros grandes e para a cabeça continuar a crescer nós temos que a um certo ponto sair da mulher, não é? Da pobre coitada, não é? Exato. E depois, muito do nosso desenvolvimento acontece depois de sair do outro. E quanto mais inteligente... Quanto mais próximo daquilo que tu vais ser, daquilo que o animal vai ser, tu nasces, menos desenvolvimento fazes. Quanto mais pronto para a vida estás, pá, um bebê nasce e é completamente inútil. Sim. Não consegue segurar a cabeça. Se não lhe fizesse nada, ele morria ao fim de horas. Mesmo a minha filha, com 3 anos, era atropelada num instante, se nós não tivéssemos cuidado. Vamos ver? E o que é que a natureza fez, o que é que a seleção natural fez para nós querermos tomar conta destes pequenos irrazoáveis? Há um construto em psicologia que é o cuteness. Como é que se diz cuteness em português? Ah, sim. Fofura. Fofura, tia. Pai, é aquela... Olhos grandes, nariz pequeno, boca pequena. Há um teste muito interessante do Lorenz, que por acaso era nazi, mas pronto, não interessa, ele descobriu isto, que eles alteravam as fotografias de bebês para ficarem mais cute, aumentavam os olhos, diminuíam a boca e o nariz. E as pessoas, e depois, as pessoas com as que tinham estas características de cuteness, tinham mais a tendência para quem é cuidar deles. E tu também tens isto em relação aos animais, mas só tens aqueles que nascem e precisam de cuidados parentais. Tipo, tu não achas uma tartaruga cute, mas achas um macaco cute. Estás a ver? Sim. Portanto, a natureza não se engana. A única razão por que faz um bebê cute é porque ele precisa de cuidados. Ok. Estás a ver? Pai, isto é... Isto é fantástico. É muito interessante. Eu estava até a ouvir falar e estava a pensar, sabes qual é que foi um dos maiores choques que eu tive na paternidade até agora? Sim. Foi o dia em que eu, pela primeira vez, tive que ralhar com a minha filha. Sabes? Aquele dia em que tu percebes, é pá, isto não pode passar. Tu tens que educar, já não é um bebê. Isto já não é um bebê e esta atitude tem que ser controlada porque ela está a perder todo o controle. E eu estava até a ouvir falar e estava a pensar nisso, que é... Eu acho que é aí que um gajo se torna pai a sério porque, pronto, obviamente que dar de comer, limpar a fralda, brincar com o tchicu é uma coisa. Mas quando tu tens que ser um pai, quando tem aquela citação famosíssima que é qualquer homem pode ter um filho, mas não é qualquer homem que sabe ser um pai ou que consegue ser um pai. Tu tens que ser uma representação da sociedade no geral. Se os teus filhos não seguem regras, eles não se conseguem integrar, não sabem brincar, é importantíssimo saber brincar. Saber onde parar. Há uma fase no desenvolvimento da criança onde eles estão a testar as barreiras. A testar até onde é que podem... Nós estamos agora, 2, 3 anos, é isso. A minha filha tem sido bastante fácil, por acaso, em relação a isso. A tua filha é bastante calminha, eu já reparei nisso. Sim, mas isso é... Ela é envergonhada. A outra das outras pessoas, pois. Mas... A minha é onde está... Ou seja, comparada com a irmã, que é mais velha, é completamente diferente. É super... Tem muita personalidade, vamos dizer assim. E se a gente a deixar, ela faz o que quiser. Sim, sim, sim. E às tantas tem que se tomar uma decisão, não é? Portanto, eu acho que isso é um dos pontos da paternidade que vai definir um bocadinho... Tens que escolher que tipo de pai é que tu queres ser, não é? Sim, mostra-te quem tu és também. Mostra-te quem tu és, porque obriga-te ou a ser o pai que deixa acontecer ou o pai que se impõe e dentro da imposição, de que forma é que te vais impor. Eu tenho para mim que o meu pai, toda a minha vida, desde que eu nasci até agora, nunca me bateu. No entanto, a minha mãe, pá, dava-me enxertos de porrada que eu às vezes nem me conseguia sentar. Sim. Pá, e eu sei que precisei deles. Agora, eu ainda não consegui, em nenhuma circunstância, bater na minha filha, nunca tive essa necessidade. Já te aconteceu alguma vez ter que tomar esta decisão? Não. Não, mas eu acho que isso também mudou desde a última geração. Pois, era uma coisa mais da geração anterior. E os nossos avós, então, aí é que era mesmo a porrada, tipo. E porque é inútil, não é a melhor forma de ensinar. Pois não. A punição não é tão eficiente como a gratificação. Como é que tu geres isso? Tens castigos, tens recompensas, como é que fazes numa situação em que ela se está a portar mal? Sim. Eu tenho aqui, a minha dinâmica de educação é muito integrada com a minha mulher, porque nós estamos sempre juntos quando estamos com ela. Pois. Portanto, nós temos um castigo, mas raramente utilizamos. Normalmente explicamos o que é que está a acontecer, até ela perceber. O principal problema da minha filha é querer-se vestir ou despir. Nunca quer se vestir, não percebo. Não se quer vestir. A minha filha também, de manhã não quer tirar o pijama e não quer pôr a roupa. Sim, sim. Acho que isso é comum. Mas como é que fazem, então? Se quiser explicar, é frustração, mas vamos chegando lá. Vocês vencem na pura, pura aborrecimento. Mas se for preciso, pomos o pijama à força, não é? O problema é esse, é que às vezes temos que sair de casa. Às vezes temos que sair de casa, exatamente. Pá, o Louis C.K. tem um beat sobre isso tão bom. Como é que é? Porque é irrazoável, eles não querem... Tipo, imagina que um adulto se comportava assim. We can't go, Bill, just won't put his shoes on. We can't go for dinner. That's it. Pá, estou com a saudade de Louis C.K. Louis C.K. Sabes que eu fui vê-lo ao vivo, já te contei. Já, já. Aconteceu porque tu me falas no Louis C.K. Sim. Ok, vamos avançar se calhar para o próximo ponto, que é... Isto não sei se acontece tanto a ti, eu acho que isto acontece mais no que toca a pessoas como eu que são criativas, ou seja, que fazem algum tipo de arte. Não é como tu, que não tens um osso de criatividade no corpo. Não, não estou a dizer isso. Porque o teu trabalho não passa por isso. Não tens que apresentar uma obra tua. Claro, não tens que ter silêncio. Tipo, não podes mesmo gravar se não tivesse a tua filha, assim. Não, mas não é isso. O que eu ia dizer tem a ver com autocensura. Ou seja, pá, no meu caso, entre muitas outras coisas, mas principalmente, acredito que a minha arte principal é fazer canções. E as canções que eu escrevi, ou que eu ainda escrevo de vez em quando, falam muito de algumas coisas, pá, como noite, como relações, como, pá, consumos, como coisas da vida. Sim. Pá, que é um mundo... Pá, que eu penso, bem, eu se calhar tenho que parar de fazer estas coisas porque a minha filha vai ouvir estas canções, de que maneira é que eu estou a influenciar. E dei por mim, agora já não, já ultrapassei isso, mas dei por mim, sobretudo no início, que ainda por cima no início o mais ridículo é, porque uma criança de um ano nem sequer tem noção do que é que está a acontecer na vida, quanto mais das letras do teu pai que escreve canções. Mas, é pá, se eu devia ou não parar de falar de algumas coisas. Não. E, mas é uma, é uma, repara, quer dizer, e se calhar isto aplica-se a ti no sentido de atitudes que tu tomas, tipo, epá, que postura é que tens em relação à vida, como sair à noite ou não sair à noite, ou estar a fazer algum tipo de atividade que tu possas achar que vai ser uma má influência para a tua filha, estás a perceber? Sim, isso é diferente, mas aqui estamos a falar de arte. Aqui, pois. A arte, por natureza, não pode ser censurada. Exatamente. Tu, quando a arte é verdadeira, estás no eixo da censura sempre. Sim, sim. Na música, sim, na música também acontece. Tu queres estar a quebrar barreiras um bocadinho. E pá, eu acho que eu sempre disse, sempre defendi esta teoria, que uma boa canção, e aplica-se também às outras artes, é uma boa obra, digamos assim, é uma obra honesta, é uma obra sincera, é uma obra que é verdadeira àquilo que tu és e àquilo que tu sentes e que tu pões cá para fora sem qualquer tipo de filtro. Sim. E quando a minha filha nasceu, eu comecei a pensar se não devia ter que pôr alguns filtros naquilo que eu fazia. Pá, e isso é uma daquelas dúvidas, pá, que me massacrou durante muito tempo. Sim. E falei com colegas meus, lembro-me de falar, por exemplo, com o Benjamim, na altura estava a gravar um disco e pedi-lhe para ele me ajudar lá com o final das misturas, após ouvir o disco, e disse-lhe isso. E pá, ele disse-me, pá, Martinho, não faça essa merda, isso é a maior autocensura de sempre e tu vais, isso é um tiro no pé e tu vais parar de fazer as coisas que estás a gostar de fazer. Portanto, mas é uma dúvida que me assombrou durante muito tempo. Sim. Mas tomaste a decisão correta. Pá, o Eminem tem uma filha. Exato. Lá está, mas foi em exemplos desses que eu penso. Não sei. Não só o Eminem, como os maiores roqueiros do mundo, os maiores hipóperes, tipo, os maiores rappers, o Regula. O Regula foi pá e agora há pouco tempo, estás a ver, e tipo, não deixou de fazer música, não alterou em nada a sua essência, percebes? Claro. E eu acho que isso é importantíssimo, não alterar a essência. Exatamente. Principalmente na arte, porque a arte tem um estatuto especial. Tu tens o consenso, aquilo que é aceitável e para a arte evoluir tens que quebrar, tens que ir quebrando as pequenas barreiras que são feitas, é a ordem e o caos. Para uma coisa ser uma arte, para ser uma categoria, tem que haver alguma ordem, mas depois tem que haver alguém que puxa aquilo para cima. E as letras é a mesma coisa, tens que ir sempre quebrando, nunca te podes censurar na arte. É. É. Eu não sei se tu queres falar de mais alguma questão aqui relacionada com a paternidade, antes de fazermos a ponte para o próximo assunto. Tenho aqui um ponto interessante. Então, força. Que é uma coisa que eu me apercebi. Estava ouvindo Jordan Peterson e apercebi-me que eu brinco com a minha filha a história mais antiga do mundo, que é a história do herói, de enfrentar o dragão dos teus medos. Que giro. Como é que é? Tipo, eu, a nossa brincadeira que nós fazemos várias vezes por dia é vêm um monstro, vamos nos esconder debaixo do lençol, estamos os dois a fingir que estamos cheios de medo e depois ela diz que agora sou corajosa e tenho músculos e vamos enfrentar o dragão e ela começa-lhe a dar peras e depois ele vai-se embora e começa a chorar e depois ela pede desculpa. Pai, isto não é bem a história, mas é uma versão. Isto é incrível. Estás vendo, nós estamos a encarnar a história mais antiga do mundo. Que giro, pá. Que é a história de... Pai, há um autor que diz que todas as histórias são uma variação desta história. Tu tens um problema ou alguma coisa que te faz medo que tem que ser mudada e tu vais enfrentar e tirar o ouro dessa situação, que é o que a história é. Há um dragão. E o que é que é o dragão? O dragão é uma compilação de todos os predadores. Estás a ver? Tens um bocadinho de pássaro com as asas, tens cobra, tens tigres com os bigodes. Pai, tens fogo. Tipo, o que é que sai da boca? Que foi dos nossos maiores problemas no nosso percurso evolutivo. Portanto, o dragão é uma representação simbólica do perigo. É. Tipo, e é isso que tu tens que enfrentar. Porquê que as crianças têm medo de monstros e não de animais específicos? Porque os monstros são simbólicos. São imaginários. Sim, sim. E o que é imaginário é muito mais perigoso do que o que é real. Porque quando tu não te vires para o que tens medo, pode ser tudo. É um monstro com características que não reconheces, que vai se calhar mudando de formato. Mas quando olhas sabes exatamente o que é que deves ter medo. E o medo desaparece. Isto é aquela frase do Jung, que o Jordan Peterson diz muito, que é o que tu queres está exatamente no lugar mais escuro. No lugar onde tu não queres procurar. E isso é uma boa forma de viver a vida. Se tu queres fazer alguma coisa e não a fazes porque tens medo, é exatamente isso que tens que fazer. Sim. E é incrível que nós estamos a jogar este jogo sem pensar. O Jordan Peterson fala disto. Portanto, primeiro éramos animais. Nem sequer havia histórias. Depois passas de ações. Esta pessoa faz sempre este tipo de coisa. Isto é um herói. Para começares a contar uma história. E uma história é uma representação daquele comportamento. Portanto, é uma meta compilação de todos os heróis que já existiram. Tipo Jesus, sendo real ou não, não interessa. É uma compilação de vários heróis. Portanto, ele é ainda mais herói. Sim. Estás a ver? Portanto, vai de animal de comportamento para história. Não, antes disso vem arte. Porque a arte ainda é uma representação mais, com menos definição, do que uma história. Uma história já estás a extrair alguns elementos. E depois tens a ciência que vem a seguir. Não sei bem se esta sequência está correta. Mas, portanto, o que é incrível para mim... Sim, mas faz todo o sentido. É isto. Eu estou a encarnar esta história com a minha filha sem me perceber e depois ouço. Nós estamos a brincar com a ideia de haver um problema, dela ter medo e mesmo assim enfrentá-lo. Isto é fantástico. E isto aconteceu na escola. A professora veio ter connosco e isto deu-me um orgulho brutal. E disse que estava um miúdo a chateá-la e ela empurrou-o. Ele caiu ao chão e começou a chorar e ela depois foi pedir desculpa. Fantástico. Que é tipo tudo, exatamente a história, a brincadeira que estamos a fazer em ação no mundo real. Muito giro, pá. Fogo. Isso é muito interessante, pá. Parabéns por isso, pá. Muito fixe. Olha, já sabem em casa com o que é que vão brincar com os vossos filhos. Ah, e enfrentem os vossos medos. E enfrentar os vossos medos, sem dúvida. Tudo aquilo que têm medo, se se virarem de costas, vai crescer. É assim que as fobias acontecem. Exato. Porque pode ser tudo. Quando te viras e enfrentas aquilo que é, mesmo que seja perigoso, sabes exatamente porquê que é perigoso. É por isso que se diz que se devem enfrentar os bullies na escola, não é? E não evitá-los. Não sei se já tiveste esse problema. Com a nossa mais velha temos essa questão que é, estamos na fase dos bullies na escola. E todas as teorias de psicologia anti-bullying dizem que o primeiro passo é enfrentar o bully e dizer-lhe na cara que o que ele está a fazer é errado. Porque a maior parte das crianças não tem esse impulso. Tem o impulso de, pronto, ser submetido e depois de fugir. Sim, sim. E às vezes é preciso dar uma pera de volta no bully, não é? Mas às vezes basta dizer-lhe que o que ele está a fazer é uma atitude estúpida, que é uma atitude coisa, para ele ser confrontado com essa realidade, não é? Sim, e às vezes também é preciso ser estratégico. Não vão aos jardins lógico e digam, eu tenho medo da caleão e saltem para dentro da jala, porque o podcast de maus hábitos nos disse. É, pois, isso acabava-se já o buraco caso. Muito fixe. Mas, queres, queres, eu agora ia sugerir... Agora é a parte dos ouvintes. Queres fazer a parte dos ouvintes? Sim, agora agradecemos aos nossos ouvintes. Então esta é a parte que agradecemos aos nossos ouvintes. A sério, dá-nos uma sensação muito especial, quando vemos as mensagens... Nós trocamos whatsapps instantaneamente quando vocês nos mandam mensagens ou e-mails e dizerem, olha, temos alguém a ouvir. E é muito fixe. E, aliás, queres começar pelos e-mails ou pela... Sim, vamos começar pela Wanda. Pela Wanda, exatamente. É uma das nossas ouvintes preferidas. Até porque ela menciona... Sim, é uma das nossas preferidas, sem dúvida. Ela menciona um livro que eu me esqueci de dizer, que foi para mim mais importante, antes do Hábitos Atómicos, foi o primeiro livro que nós falámos aqui, que foi The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Nice. E a Wanda, gostaste do meu inglês. Tiveste aí que analisar Alan. Yes. Não, isso, Alan é contigo. Mas avança aí, com o e-mail da Wanda, porque ela menciona o livro e quem ainda não leu, pá, eu recomendo que leia. Não sejam preconceituosos com o facto de ser um dos maiores best-sellers. Sempre que há malta que não curte ler livros. Mas temos que ler esse, porque eu ainda não li. Nunca leste esse livro? Ah, é pá, tens que ler esse livro. Também é uma amiga minha recomendada. E eu ouvi no Blinkist, portanto já recapitulei o suco, o suco do livro. O Zagal recomendou-me esta aplicação que é incrível, que é o Blinkist, que é uma aplicação que no fundo resume em 15 minutos os conceitos destes livros de não-ficção. Sim. E é um ótimo, não se compara ao livro em si, porque não tem aquele poder de viver contigo durante um mês ou 15 dias. Mas é uma ótima filtragem para livros que poderiam querer ler. Sim, sem dúvida. Ok, o que é que a Vanda diz? A Vanda diz, ao fim de 5 podcasts de Maus Hábitos, eu e uma amiga, Margarida. Olá, Margarida. Olá, Margarida. Fizemos um contrato. Eu gosto disto do contrato. E o melhor a fazer aqui seria mesmo um contrato escrito. Porque aí já falámos disso. Estás a tornar os pensamentos em palavras, mas ainda mais poderoso. Estás a cristalizá-los fisicamente. Estás a verbalizá-los e a cristalizá-los. Imutavelmente. Está escrito. E se ainda não fizeram o contrato mesmo escrito, aconselho a fazerem. Portanto, a Margarida e a Vanda o que é que vão fazer? A Vanda diz que vai ler pelo menos 15 minutos por dia. E a Margarida vai fazer uma hora de yoga por dia. Eu imagino que a Margarida já saiba fazer a yoga. Porque começar com uma hora não é boa ideia. Ah, sim. É importante. Margarida, se não houve isto no último podcast, nós mencionamos que uma das partes mais importantes e mais essenciais para criar um hábito é torná-lo fácil. Ou seja, se estás agora a começar a fazer yoga, se calhar uma hora logo de arranque não será a estratégia mais... Não, mas de certeza que a Margarida é uma yoga experiente e, portanto, ela sabe o que é que está a fazer. Mas é um bom desafio. Sim, sim. Um excelente desafio. E para ti, Vanda, ler 15 minutos. Acho que... Depois a Vanda diz aqui que não costuma ler livros até ao fim. Eu... Se calhar eu experimentava... Não, eu não estou a dizer para não fazeres o teu contrato. Mas já experimentaste audiobooks. Yeah. Porque o áudio... Tu gostas de podcasts. Há audiobooks muito bons. E se fores a ver, a escrita é uma tecnologia muito recente na humanidade. Porque nós estamos a ouvir histórias. A escrita? A escrita a comparar com o áudio. Tu andas a ouvir histórias à volta de uma fogueira há milhares de anos. Bem visto. Muito interessante essa teoria. A escrita veio dar uma expansão e uma... O que era interessante das histórias faladas é que só as melhores histórias é que sobreviviam. Porque eram contadas de ouvido em ouvido. E eram alteradas. É aquele velho jogo do copo. Porque quem conta um ponto acrescenta um ponto. Exato. Não é assim o ditado. E a Bíblia é isso. Desculpem lá. Lá vamos nós perder mais ouvintes. Não, mas sabes que nós precisamos aqui de uma boa controvérsia. Sim, não. Concordo contigo. A Bíblia é exatamente isso. É uma história que foi alterada e alterada e alterada. Sim. E quem tinha o poder reescrevia a história. Quem tinha o poder, quem digo, as pessoas tinham acesso à literatura, não é? Que na altura era a igreja, não é? Sim. Tinha-se poder de alterar da forma que... Sim, eu não conheço exatamente a história da Bíblia, mas... Não sei se foi isto que aconteceu. A melhor... A melhor... Para quem tem uma visão do mundo muito científica, ouvir Jordan Peterson dá-te uma janela para esse mundo com uma base científica, quer dizer, com uma base junguiana de arquetipos e tal. Muito interessante, porque ele interpreta as histórias da Bíblia psicologicamente. Ele tem uma série toda sobre isto. Mas, mais uma vez, é preciso suspender a lógica um bocadinho. Mas é isso que eu gosto. Eu gosto de explorar todas as ideias. Não há... Eu tenho algum... O meu curso é um curso que segue o método científico, mas nós estamos agora numa convenção de materialismo, quer dizer, passámos da religião para a ciência e quando uma coisa é uma convenção, também se torna num dogma. Portanto, tu, quando ouves alguma coisa assim, mais bubo, mais... Aquelas terapias que se ouvem, não deves negar tudo imediatamente, porque também se pode fazer ciência com isso. Bem, o Rupert Sheldrake fala disto muito interessante e um dia vamos falar disso no podcast. Mas é isso. Vanda, ler 15 minutos. Experimente a audiobooks. Até te digo uma coisa. É esta aplicação que a gente estava a falar e não temos qualquer tipo de patrocínio com ela, não. Mas faz um trabalho. Eu só descobri isto há dois dias. Quer dizer, o Zagal já me tinha falado, mas eu instalei hoje e já ouvi três livros. Portanto, pá, tive que ir de carro até ao centro de Lisboa e voltar. Estamos a falar de meia hora de carro. Foram logo dois livros que eu ouvi e pá, e que interiorizei. Um deles, vamos falar já de seguida, que é o da Maria Condot. Mas, portanto, Vanda, recomendo vivamente audiobooks. Não estou a dizer para parares de ler e eu continuo a ler também. Não, eu acho é que também conta. Também conta. Ouvir 15 minutos por dia de audiobook também conta. Põe-te a pensar, não é? É isso que... A informação está lá, está a entrar no teu cérebro. Não há nada que te diga que tu tens de estar a olhar para letras. Sim. E até porque, pronto, em termos de concentração, tu ficas mais atento, é o que tu estavas a dizer. E tens mais espaços no teu dia para ouvir. Tu podes estar a conduzir. Estás aí, estás no ginásio, hoje na passadeira, estava a ouvir um livro. E pá, é um bocado revolucionário esse conceito. Eu recomendo. Mas, pronto, avançando. E agora, vamos falar aqui mais de um ouvinte que nos enviou uma mensagem no Facebook também. Yeah. A Inês, que enviou um livro do Joe Dispenza. Ah, exatamente. Que foi aquele que eu te enviei uma vez a um vídeo, lembras-te? Pois foi, sim, sim. No início do podcast, a dizer que estava a conectar todos os pontos que falávamos. Exatamente. Ele conecta tudo. Conecta a meditação com emoções, com pensamento, com visualização. Foi ele que falou da teoria dos egos múltiplos. É uma teoria que defende que nós não temos só um ego, temos muitos egos que surgem em diferentes circunstâncias. Isso é psicanálise, isso é Freud, mas sim. Mas foi esse. Não sei se ele fala disso. Ele tem muito material e temos que afundar. Alternate Ego Theory. Este Joe Dispenza também navega por todos os lados. Se tens assim um pensamento científico, também tens que filtrar algumas coisas, mas é muito interessante, fala muito bem. Queres fazer dele o tópico do próximo podcast? Falar, ver o que é que... Sim, acho que está na lista. Está na lista? Para um deste. Mas obrigado, Inês, por esta mensagem. Depois também tivemos mais uma mensagem da Inês. Também é Inês? Também é Inês. Pronto. Podíamos dizer que havia várias Ineses e várias Vandas, assim, por si tínhamos mais ouvintes. A sugerir aqui outro livro que é o Surrender Experiment. Ok. Eu ouvi este livro no Blinkist. E o Surrender Experiment é uma descrição pessoal da filosofia zen. Portanto, aqui estamos em Alan Watts, aqui estamos em Mar de Alan Watts Puro. Que é, não vais contra a maré, é a arte de velejar ao oposto da arte de remar. Ok. Estás a ver? O Alan Watts tem uma analogia interessante aqui, claro, que é quando tu estás na água, se tentares, se não sabes nadar e tentares esbracejar e esforçares, acabas por te afogar. Sim. Mas se te deixares ir, ficas a boiar. Sim. Pronto, é isso. Há muitas artes marciais que funcionam com este princípio também. É o Judo. O Judo, por exemplo. Tu não estás a forçar quando estás a utilizar... É o Taekwondo, não. O Aikido, é. O Aikido, exatamente. Estás a utilizar a força do adversário e só a aplicar pressão quando necessário. Não estás a ir contra nunca. Portanto, isto é filosofia budista, isto é zen, isto é tudo o que o Alan Watts fala e acho que pode ser muito útil principalmente para pessoas que têm stress a mais e se preocupam de mais. Também pode ser, porque eu passei 10 anos a ouvir Alan Watts, quando o meu problema não era fazer força, ao contrário, era não fazer nada. Portanto, eu já estava no mar a boiar. Exato. E, portanto, ao ouvir Alan Watts é importante saber que tipo de filosofia ou de livro é que te vai ajudar no momento específico onde estás. Acho que tu vais adorar o The Art of Not Giving a Fuck. Ele tem uma componente muito budista que é isso, que é focar-te apenas no essencial, apenas e dizer-te que tudo o resto, I don't give a fuck. Basicamente a premissa do livro é essa e ele recomenda isso. Sim, sim. Eu apliquei à minha vida no sentido em que, como tu sabes, nos últimos anos sobretudo disparei para além da música, comecei a fazer fotografia, comecei a fazer vídeo, comecei a fazer um monte de coisas e perdi um bocadinho o foco e agora estou outra vez a voltar e a perceber não, quero fazer música, quero escrever canções, estou a dedicar toda a minha vida. Ah, mas vamos falar disso um bocadinho, estávamos a falar disso antes do podcast. Sim. Tu estás-te a sentir disperso. Eu estou, mas isto agora vem buscar o nosso terceiro e último tópico deste programa que é a arrumação. Sim. Que eu estava a comentar contigo que, pelo menos na minha vida, ela acontece a vários níveis. Eu escrevi aqui quatro níveis, que são eles, vou só dizê-los, são a arrumação no espaço. Quando eu digo espaço, é no espaço que me rodeia, na minha casa, no meu quarto, nas minhas roupas, nos meus objetos. Na minha vida profissional e na minha vida pessoal. O que é que eu quero dizer com isto? Na minha vida profissional o sentido de que trabalhos é que eu aceito, como é que eu faço a gestão do meu tempo para o meu trabalho, que depois está ligada à vida pessoal, que escolhas é que eu faço em termos de que relações é que eu escolho manter, que relações é que eu escolho não manter, que eventos é que eu vou aceitar, que convites é que eu vou fazer, tipo, se eu tenho jantares com amigos todos os dias da semana, isto é benéfico ou é prejudicial para a minha vida. E depois uma terceira, uma quarta, digo, um quarto capítulo da arrumação que é, relativo aos dias de hoje, que é a arrumação no mundo digital. Estou a falar de tempo que nós passamos ligados aos aparelhos, que aplicações é que usamos nos aparelhos, que apps é que temos no nosso telefone, o que é que ajuda, o que é que distrai e, portanto, estes quatro tópicos eu acho que é importante. Há aqui um conceito também que está ligado com a arrumação que é, que é inevitável não falarmos dele, que é o minimalismo e o minimalismo nos últimos anos da minha vida tem sido cada vez mais evidente, mas eu tenho aqui uma curiosidade para fazer a ligação para ti, já vais ver qual é, mas só para contextualizar as pessoas, eu tive que fazer uma mudança radical na minha vida por volta dos 21 anos, porque eu fumava muitas gansas e tratava-me muito mal, fumava muito, epá, tinha a minha vida num caos, era desarrumada, era uma pessoa desarrumada, tipo, tinha tralha por todo o lado e a minha solução para isto era no fim do dia, em vez de arrumar as merdas, fumava uma gansa, adormecia e estava tudo bem, porque o meu problema era abafado pela gansa. Houve um dia em que eu tive um pneumotórax, um pneumotórax, para quem não sabe, é um problema no pulmão, que causa um pequeno furo no pulmão e resumidamente fez com que eu parasse de fumar, porque era um bocadinho, tipo, fiquei com o pulmão danificado e então fui deparado com um problema, que era no fim do dia, eu tinha a minha vida num caos, o meu quarto desarrumado, tudo muito a confuso e eu não podia fumar a minha gansa para fazer aquilo desaparecer, então fui obrigado a começar a arrumar as minhas merdas, a começar a arrumar as minhas, primeiro começou com o espaço que me rodeava, hoje em dia os meus amigos gostam comigo, porque eu sou obsessivo compulsivo com a arrumação e dizem que é para eu ser virgem, e eu acredito nisso tudo, mas eu sei que naquela altura, se eu não arrumasse o quarto, se eu não tivesse os sapatos direitinhos à entrada do quarto, se eu não tivesse tudo depois, eu não conseguia adormecer e então fui obrigado a ser confrontado com a arrumação e que depois foi levado a outro nível, que era a arrumação na minha vida profissional, eu não podia ter clientes à espera de respostas nos e-mails, deixar assuntos por acabar, porque isso deixava-me perturbado e ansioso e então tinha que ir arrumar. Sim, sim, eu não atuíso com o nosso e-mail de maus hábitos podcast, estás sempre a apagar tudo. Eu não apago tudo, repara, e eu ainda não comecei, nós temos um e-mail desde que começámos este podcast, que é comum, eu nunca tinha um e-mail comum. Pois é, ambos podemos ver. E ambos podemos ver o e-mail e então, obviamente as mensagens que nós recebemos eu não apago, mas vou começar a categorizar por pastas, prepara-te. Sim, sim. E tal como todos os meus e-mails de trabalho, e eu tenho vários e-mails de trabalho, tenho o meu e-mail para a música, para a fotografia, para o meu pessoal, e todos eles estão organizados e devidamente coisas, a minha caixa de correio, eu só vou para a cama quando ela está vazia e depois de manhã só começo a trabalhar quando respondo a todos os e-mails, portanto eles ficam todos organizados e coisas. Isto é o que eu falo da arrumação na vida profissional. Mas a propósito de minimalismo, deixa-me dizer, Hugo, que tu foste o primeiro minimalista que eu conheci, apesar de eu não saber o que é que era o minimalismo. E eu estou a referir-me na altura da escola ao facto de tu usares sempre a mesma roupa. Tu fizeste uma coisa, já falámos disso no outro episódio, mas fizeste uma coisa, talvez a nível inconsciente, que foi deste uma limpeza na tua vida numa secção que é o tempo que se perde a vestir-nos e a escolher a roupa que usamos. Eu estou a perceber a conexão que estás a tentar fazer, mas não é correto. Eu nessa altura era o mais desorganizado possível. Exato, exato. Aí o meu cabelo, andava com o cabelo gigante. Pois era assim, meio bola, meio microfone, não é? Era o microfone, sim, era uma das minhas alcunhas. O meu cabelo cresce para cima. Como é que a arrumação e talvez o minimalismo se aplica na tua vida? Tens esta, como é que tu lidas com isso? Primeiro vamos, eu quero descrever aqui um bocadinho a relação entre a arrumação do teu espaço físico e a tua arrumação mental, porque não há quase diferença. A minha mãe, vou citar a minha mãe agora e eu cresci com esta frase que é, quem arruma o seu quarto, arruma a sua alma. Exatamente. E eu só percebi esta expressão muito mais tarde do que devia ter percebido. Vem de um lado e do outro. Portanto, quando tu estás desorganizado psicologicamente, isso manifesta-se no teu espaço físico. Totalmente. E depois há um círculo vicioso. Quanto mais desarrumado está o teu espaço, mais desorganizado ficas. Portanto, não há diferença entre, nós somos animais, não existe organismo sem o ambiente. É. Estás a ver? Portanto, o ser humano está em constante relação com o ambiente e a desorganização do teu ambiente, do ambiente que tu controlas especialmente, reflete a tua desorganização psicológica. E, pá, todos os objetos que tu tens na tua vida, isto é o que eu gostei deste método da Marie Kondo, que é japonesa. É Kondo, se não me lembra. Kondo, sim. Todos os objetos têm um significado psicológico. Nós, na realidade, não vemos objetos quando olhamos para um objeto. Ou vemos a utilidade, ou vemos o apego emocional. Portanto, ela quando está a ajudar os seus clientes a limpar as casas, faz-te fazer duas perguntas. Isto só funciona porque ela é japonesa, mas é diretamente para o objeto. Perguntas, qual é a tua utilidade? Mas eu adoro essa merda. E se não tens utilidade, como é que me fazes sentir? Sim. Se tens aquele sentimento quando olhas para este objeto... Ela pergunta, isto é um objeto que me faz feliz? Sim. Qual é a utilidade? Um. E se não há resposta é, isto faz-me feliz, porque às vezes há objetos que não têm utilidade, como fotografias ou assim, e faz-me feliz ou não faz-me feliz. Sim. As fotografias é o mais difícil, diz a... Pois é. E é o... Quando estás a arrumar a casa, estás na realidade a arrumar a tua mente. Estás a arrumar o teu passado, estás a clarificá-lo. Sim. Cada objeto está associado a uma memória, é uma representação física desse pedaço mental. Sem dúvida. E quando tens aquele sentimento que não te queres ver livre de um objeto, pá, isto é o equivalente ao medo da morte. Porque tu não queres... Não queres largar a vida, não é? Sim. Não queres que aquele objeto físico que representa um estado mental desapareça. Portanto, queres-te apegar àquilo. Nós temos que falar da morte num destes episódios. E desculpa-te se agora estou tendo a interromper-me muitas vezes de seguida, desculpa por isso. Mas ia só dizer uma coisa antes que eu me esqueça, que é o Mestre Yoda, que é um filósofo também muito importante. E já impõe o meu respeito, imediatamente, Mestre Yoda. Mestre Yoda diz a frase, que eu não sei porque esta frase não está escrita na minha parede, vai ficar em breve. Train yourself to let go of everything you fear to lose. E eu acho que um dos segredos para termos uma vida preenchida é, e isto é uma analogia, tipo, se nós quisermos observar, cada dia pode ser visto como um princípio de vida e uma morte. Porque tu no fim do dia, e aquelas pessoas que se deitam tarde e ficam a ver séries e não sei o quê, e no fundo estão a não conseguir largar o dia. A dizer, pá, este dia acabou. Sim, sim. Sabes? E isso é uma das minhas maiores lutas, porque eu gosto muito de acordar cedo, e sei que se eu não me deitar cedo, vai ser uma tortura acordar cedo. Portanto, um dos maiores exercícios que nós podemos fazer é largar o dia. No fim do dia, quando nós já percebemos, eu já não estou a fazer nada de produtivo, já nada bom sai daqui, não vou a ver mais um vídeo no YouTube, não. Vou fazer um esforço ativo para dizer em voz alta, este dia acabou, chegou ao fim, e eu agora vou descansar. Sim. E a vida tem essa merda, não é? Nós temos que conseguir no fim da nossa vida dizer, a minha vida chegou ao fim, eu fiz o que eu fiz, eu fiz o que eu pude, e agora tenho que largar. Não é? Concordas com isso? Claro. E a vida nem sequer existia sem a morte. É. Não, não, o on não é nada sem o off. É. Temos que falar sobre isto num episódio inteiro, porque é muito interessante e quase tudo, nós estamos sempre a tentar nos apegar a alguma coisa e nada é constante, é tudo, está tudo em transição, sempre em mudança, sempre em movimento, já falámos disto em relação às nossas filhas. É. E já nunca mais vamos ter a nossa filha de três anos, não é? Exato. Exato. E aí não fazemos o luto. Exato. Mas quando alguém desaparece para sempre fazemos o luto. Mas é uma das... é o que é ser humano. Nós somos self-conscious. Nós sabemos que vamos morrer e isso muda tudo. Mas volta aos objetos, porque isto é pronto, a analogia é essa. Porque os objetos são uma representação física de um estado mental ou de uma memória. E por isso é que é tão importante saber largá-los e saber deitar fora as merdas. Exato. Ou saber organizar, saber o que é que precisas e o que é que não precisas. Teres um armário fechado, cheio de coisas desarrumadas, é a mesma coisa que teres... que o stress pós-traumático, por exemplo. É uma memória para a qual tu não queres olhar. Que não queres lidar com o teu problema. Portanto, tu tens que abrir o armário. É, era a minha ganza, é isso. Ou seja, o armário fechado. Eu vivia assim. Exatamente. E depois também há aqui um estudo interessante, onde mesmo que sejam desorganizado, se te puserem num ambiente desorganizado... É um estudo experimental feito em laboratório. Os participantes que estavam a fazer esta tarefa de atenção com a sala desarrumada fizeram muito mais erros do que os que estavam a fazer com a sala livre. Portanto, tu aqui também tens dois níveis de intervenção. Nós já falámos sobre isto. Ou é o comportamento. Começa por limpar o teu quarto. Isso é o pedaço do mundo que está em caos, que tu tens acesso, que está sobre o teu controle. Fazer a cama. Exato. Isto é a cena do Jordan Peterson. Clean up your room. Make your bed. Fazer a cama é a primeira coisa. Mas depois tens o quarto. Tens aquele pedaço do mundo à tua frente, no qual tu podes intervir. Portanto, põe ordem nesse caos. O caos só é bom dentro da ordem. Nós funcionamos muito melhor em ordem. Toda a civilização é uma construção de ordem. Sem dúvida. Mas também precisas de um bocadinho de caos para a coisa evoluir, senão fica... Mas só isso basta teres um filho. Sim. Teres uma filha que esse elemento fica permanente. Sim, sim. Sabes o que é que eu sinto? Sempre que deixamos a minha filha em casa da minha mãe e eu e a minha mulher saímos de sal, é como se estivéssemos de férias, exatamente. Estamos nos Bahamas. É exatamente isso. Tipo, só andar sem ela. É. É porque há uma parte do teu cérebro que está sempre atenta e sempre preocupada que se liberta. Bem, é incrível isso. Nós não falámos disso há bocado, mas é incrível. Mas agora continuando aqui. Portanto, tu tornas-te no teu ambiente. Não é só no teu ambiente. Tu espalhas-te pelo ambiente. É inevitável. Uma pessoa que está sempre irritada com qualquer pessoa com quem interaja vai espalhar isso pelo ambiente. Isto não é nada de esotérico. É mesmo o que acontece. E depois é ao contrário. O teu ambiente espalha-se para dentro de ti. É. Portanto, não é só o teu ambiente físico. Por exemplo, a roupa que tu usas influencia a forma como tu hages. Quando eu viste um fato... Verdade. Isso é muito importante. Não é? É estranho. Começas logo a esticar a mão, a ver o relógio, a puxar a calça para cima. Eu decidi, agora já falhei várias vezes, mas decidi agora começar sempre a usar a camisa. Ou seja, trocar a t-shirt pela camisa. E arranjar-me um bocadinho mais. Porque essa merda, ao longo do dia, bastante as pessoas dizem, uau, estás todo arranjadinho, mas isso é por algum motivo. Eu, não. Esta é a minha identidade. Não é? Há um feedback, sim. Há um feedback do ambiente para ti. E mesmo no ambiente social isto acontece. Se tu estás a trabalhar numa recepção de um hotel, por mais que tentes, estás a interagir na dinâmica como recepcionista. Tu integras-te no mundo social onde estás. Isto já é outro tema. Mas a tua relação com um chefe é difícil de desfazeres dessa dinâmica. Sim. Portanto, aqui é o ambiente social a interagir contigo. Mas pronto. Pessoal, limpem o vosso quarto. Limpem o vosso quarto. Eu acho que, eu não sinto que nós estamos a testar a aplicabilidade de técnicas. Eu li o livro, teoricamente, mas ainda não comecei a aplicar. Epá, eu já apliquei. Essas técnicas, para mim, isso é... Tu és das pessoas mais organizadas que há. E isto é... Há aqui uma conexão com a linguagem também. Nós pensamos linguisticamente. Os humanos, a linguagem está muito conectada com a forma como pensas. Sempre que pensas, às vezes é uma imagem, mas muitas vezes é linguagem. E o que é que é a linguagem? A linguagem é uma representação abstrata que é composta por categorias. Portanto, os carros são isto. Dentro dos carros há outra categoria. Quando tu estás a arrumar o teu espaço por categorias, fica como se fosse uma frase, um poema. Quando está tudo desorganizado, é tipo um... Tipo uma colagem de um... Excelente. De um serial killer. Deixa-me fazer agora também um paralelismo com o mundo criativo e com esta questão da organização. Porque diz-se que o nosso lado direito do cérebro está mais ligado com as ideias, a criatividade, a expansão e o lado esquerdo do cérebro com a organização, com a parte cerebral, com a cena mecânica. Exato. E então, e eu deparo-me muito com isto, que é quando estou a fazer canções, quando estou a tentar criar alguma coisa, há uma parte de mim que tem ideias. E que são muito boas ou muito más, mas são ideias, estão sempre a vir e eu tenho uma ideia e canto-a ou escrevo-a. Mas depois, há uma parte que, se eu não tiver em controle, não consigo concretizar nada. Ou seja, eu tenho que ter um sentido de finitude para as ideias que eu tenho. Porque tem que haver uma parte de mim que controla este animal que é louco e que tem explosivo e que diz isto é bom, isto não é bom. E eu tenho que ter um método, eu tenho que ser organizado psicologicamente e tenho que ter uma fórmula para transformar as minhas ideias em algo concreto. Eu tenho uma ideia para uma música, é um título. Desse título, transformar-se numa canção que passa na rádio e que é um hit single, é preciso organizar as ideias e é preciso organizar o teu método criativo. E aí vem a aplicabilidade que eu estava a falar na vida profissional destes conceitos, desta arrumação. Exatamente. O que é que é bom? O que é que é mau? Esta ideia é boa, tem que ser guardada, tem que ser trabalhada. Esta ideia é má, tem que ser posta de par. Exato. E não é só isso, o próprio processo criativo está dependente de constrangimentos. Tu tens que ter limitações para poderes criar. Certíssimo. Isso é, quando escolhes o tema de uma canção, é isso que estás a fazer. Já. Por exemplo, nos xadrez, as peças não se podem mover para todos os lados. Exato. Tipo, tens constrangimentos, tens regras. E dentro dessas regras depois nascem milhares de possibilidades. Mas tens que constrang... A criatividade tem que vir disso. Quando não tens... É por isso que os poemas ou as fábulas... Há vários... Eu não sei agora os tipos de poemas que há, mas... Sabes aquelas rimas, há vários tipos de rimas, são cada vez mais constrangíveis. Tipo, tens que acabar com esta frase, ou esta frase tem que rimar. O rap é isso. Tipo, eles não estão só a falar. Estão a falar com uma regra. Tem que rimar. E então é logo mais interessante. E se puseres ainda mais regras, é ainda mais interessante. É como quando, fazendo um paralismo com a nossa conversa do início da paternidade, que é com a minha filha, por exemplo, se eu lhe ponho à frente uma folha e uma caneta preta, ela vai pegar e desenhar. Mas se eu lhe ponho a caneta preta, os lápis de cera, as aguarelas e tu vais reparar que ela fica confusa. Ela não sabe bem o que é que vai fazer. Não há limitações. Não há nenhuma limitação. E eu acho que isso é o exemplo mais claro. Portanto, se tu lhe tirares tudo e deixares só as aguarelas, ela vai fazer uma pintura linda. Mas se tu deixares montes de possibilidades, aquilo, às tantas, já não é... Exato. Porque ela fica confusa. Isso é uma das piores coisas que se pode fazer às crianças, é dar demasiados presentes. Exatamente. Demasiados brinquedos. Porque limita a criatividade, não é? E fica menos especial. Exato. Tipo, quando ela vai de férias e só leva um, aquele é o boneco. É incrível. Por isso é que é um problema deixá-lo em casa dos avós, é isso. No meu caso, o meu pai, o avô da Alice, é pá, se puder dar-lhe três presentes num dia, dá. Eu tenho que pôr um travão gigante. Sei, eu sei. Mas para mim também é difícil. Mas a minha filha, por acaso, é bastante moderada com isso. Nós brincámos, fizemos o Pai Natal este Natal. Também fizeste? Não, tu contaste-me isso. Eu tenho que fazer. E o Pai Natal perguntou-lhe, queres muitos presentes ou poucos? E ela disse poucos. E ele tinha hoje toda a gente, tipo, eram muitos. E depois ele perguntou, mas quantos? E ela, dois. Boa. E ela nem pede muitas coisas, ou quando nós lhe oferecemos alguma coisa, no outro dia ela partiu a cabeça e fomos-lhe comprar uma coisa e estava-lhe a perguntar, queres isto? E ela, não. Queres isto? Isto? E dizer que não a tudo e depois, ela gosta de malas de doutor. Ah, a minha filha também adora. E pronto, e brincamos aos médicos e faz, tira a febre. Sim. Brincar aos médicos também. Sim, é aquele processo todo. Eles adoram processos. Primeiro tens que fazer isto, depois isto, depois isto. É, e ela gosta de abrir a mala e dizer que instrumentos vamos usar agora. Exato. Hoje vamos usar este, este e depois ela põe os óculos. É muito engraçado. Mas sabes porquê? Porque esta sequência de acontecimentos é uma história. E as pessoas adoram histórias. E as crianças adoram histórias. Portanto, quando tu dás um princípio, um meio e um fim, imediatamente é interessante. Sim, sem dúvida. Eu ia desenvolver mais, mas se calhar estamos a chegar perto de uma hora. Acho que este é o nosso podcast mais comprido de sempre. Estamos já numa hora. Estamos numa hora. Portanto, se calhar vamos ficar por aqui hoje. O que é que achas? Acho ótimo. Vamos à cotação. Tenho aqui uma... À cotação? À cotação final. À cotação, se calhar. Tenho aqui a minha fatura. Exato. À citação final, que é... Hoje é estudo. Não, espera aí. Não me desafiaste, pá. Ah, pois é. Estamos sempre a esquecer. Estamos sempre a esquecer. Ok, eis o meu desafio. Isto é a base do meu dia. A base do teu dia é o ginásio. A base do meu dia é o final do banho de água fria. Ah, sacana. Eu sabia que tu me ias fazer... Água gelada. Mas ainda bem que fizeste agora porque eu tive doente. Se eu tivesse feito isso há uns dias até eu tinha morrido. Mas é... Isto é o princípio de todos os meus dias. Ok. Há alguns benefícios físicos que falam que... É difícil dizer se são reais ou não, mas o benefício que eu gosto é psicológico. Que é que tu começas logo o teu dia com um esforço desnecessário. Ao qual tu estás a expor voluntariamente. Pera, vou-te confessar. Eu já fiz isso. Eu sei exatamente o que é que eu estou a enfrentar. Sim. Por isso é que eu... Não, mas eu tenho aqui um diferente. Portanto, não é banho de água fria completo. É o final do banho. Sim. Portanto, tomas normal. E quanto tempo é que tu queres que eu fique debaixo de água gelada? Começa com 20 segundos. É. Ok. Era o número que eu estava a pensar. E depois tenta crescer para um minuto. E agora queremos vos convidar aí em casa a seguirem estes challenges também. Só a sério. Há uma diferença. Se eu acordo de manhã a sentir-me mal. Tipo um bocado... Epá, porquê que eu fiz aquilo ontem? Não sei o quê. Depois dou aquele choque ao meu corpo. E imediatamente me sinto orgulhoso. Sim. Porque tu estás a fazer uma coisa desnecessária, voluntariamente. Estás a enfrentar uma dificuldade. E depois imagina como é que tu vês as coisas necessárias que tu tens que fazer durante o dia. Tu já fizeste aquilo desnecessário. E passaste por aquele sofrimento. Querido, eu aceito o teu desafio. Aceito o teu desafio de bom grado. E como é que eu faço para te provar? Tenho que filmar-me no banho? Ou temos que fazer um... Pá, filma, sim. Há vídeos destes no YouTube. Sim, não custa nada. Mas há muitos benefícios. Para quem ainda não conhece, procurem uma pessoa chamada Wim Hof. Tem uma teoria muito interessante sobre os banhos gelados e sobre a exposição ao gelo. Um dia falamos dele também. Sim. Mas pronto, aceito o teu desafio. Aí em casa façam também. Vamos à citação final do episódio de hoje. Ok, aqui temos uma citação que é um bocadinho mais abstrata. Que é o habitual. Conecta-se ao nosso ponto inicial de enfrentar os teus medos e de os medos irreais serem imaginários e nunca acontecerem na realidade. Estás a ver? Ok. Ok. Eu não sei que pronúncia é que vai sair daqui, mas é o que sair. Vamos a isto. Vamos a isso. Aqui é um histórico que é estranho e estranho. Antes de começar, você pode querer arrangar. Um blanket, um cushion, um conforto, um seat, um café e um coco e algo para comer. Eu vou te dizer, claro, antes de começar, meu histórico é eerie e full de suspense. Muito legal. O que é que acabámos de ouvir? Nem sei. Pá, é... Não sei bem o que é isto, mas tipo o flow musical desta rima. Completamente musical. Está brutal. E é... Para mim é sobre... É uma história que nunca começa. Ok. Sobre criaturas imaginárias, sobre medos, mas na realidade nunca acontece. Sim. Pá, não sei se esta interpretação... Pronto, um bocadinho a falar daquilo que falávamos no início do jogo com a tua filha, não é? Olha, muito fixe. Foi um excelente episódio. Foi um prazer. Um prazer. Pá, estamos na hora e 15. Sim, já perdi um bocadinho a noção porque agora pusemos este segmento. Mas sim, hora e 15 de episódio. Ok. Um abraço mais comprido. Exatamente. Malta, espero que tenham gostado. Até para a semana. Continuem com as mensagens, com as ouvidas. Com as ouvidas, com as mó-vidas. Gostamos muito de vocês. Gostamos muito de vocês e para a semana estamos aí sem falhar, nem que... Nem que aconteça coisas como uma gripe. Sim. Uau. Pronto. E vou fazer o exercício dos frios, espero que façam também. Vá, um abraço e até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.